O Cabeleireiro Diceu Pagel O Cabeleireiro Diceu Pagel O Cabeleireiro Diceu Pagel O Cabeleireiro Diceu Pagel Eu entendo que o mês de outubro rosa é um mês de conscientização do trabalho Que nós devemos ser feito o ano inteiro Então a partir dessa conscientização todos vão estar assim erguidos Com a mão erguida para estar levantando essa ajuda para poder atender essa demanda Que é a demanda do paciente quimioterápico carente E o bacana desse projeto é porque realmente é difícil você cortar o cabelo e doar o seu cabelo Muita gente tem apego, outras pessoas demoram a crescer E nem todo mundo tem um cabelo que pode servir para ser uma peruca Então essa ideia de você poder pagar pela sua peruca pela metade do preço Vamos dizer que é o preço de custo, né? Sim, às vezes até mais baixo Você vai estar ajudando sem precisar cortar o seu cabelo Que nem sempre a gente tem um cabelo que pode ser doado Diceu, tem de perucas diferentes Você estava comentando aqui antes Tem a peruca sintética Que não é feita do cabelo propriamente Qual é a diferença dessas perucas? A peruca sintética é uma peruca feita de uma fibra sintética O nome já dizia sintética, né? E essa peruca sintética tem caimento natural Ela não precisa ser escovada Ela pode ser lavada em um shampoo comum Pode ser condicionada em um creme comum Não precisa de produtos especiais E depois é só desembarassar e colocar no suporte para secar A peruca está escovada normalmente Ela não pode levar calor, nem deve E é uma peruca de fácil manuseio e baixo custo Não precisa ser levada ao salão Ao passe que a peruca natural tem que ser lavada Hidratada com bons produtos Escovada de preferência semanalmente Então é uma peruca que acaba sendo mais cara Para o paciente carente Por isso a opção da peruca sintética A gente está falando de cabelo Que mexe diretamente com a autoestima Além do cabelo O paciente com câncer pode usar maquiagem Como que você vê que as mulheres podem Melhorar a autoestima delas Mesmo estando doente, passando pelo tratamento? Elas não só podem como devem Eu acho que a maquiagem Ela levanta a autoestima da mulher também Assim como a peruca levanta a autoestima da mulher A mulher pode usar turbante Ela pode usar chapéu Ela pode usar Porque tem uma variação de produtos Em nossas lojas e também no mercado Que a paciente de quimioterapia pode estar usando Então ela acaba brincando com a situação às vezes E passa por esse período com muito mais facilidade Tá joia, Ediceu Muito obrigada por você ter vindo aqui Então gente, vamos entrar nessa campanha Quem não pode doar o cabelo Que adote uma peruca Pra ajudar uma pessoa ou uma mulher Pra levantar a autoestima A gente sabe como é importante Durante o tratamento não se entregar E cuidar da beleza Por que não? Obrigada 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 Obrigada